Bom dia, meus amores! Como é que vocês estão? Pra quem não me conhece, meu nome é Simone, muito prazer. Você está no canal da Moni, onde eu apresento receitas, dicas de culinária, dicas de beleza. É um canal bastante equético. E seja muito bem-vindo ao meu cantinho. Se quiser fazer parte da minha família, clique em inscrever nessa palavrinha vermelha. Ou então, apenas visita, seja muito bem-vindo. Tá bom, meus lindinhos? Bem-amados! Mas, no começo, um mês atrás, quando eu resolvi abrir esse canal, eu improvisei um tripé. Tinha visto vários canais ensinando como é que se monta um tripé. Eu achei muito interessante. Aí, eu vi uma menina lá ensinando como é que faz. Ela pegava uma garrafa, só que ela pegava uma garrafa pet. Aí, eu peguei amaciante, cortei, pedi pro meu esposo pra cortar aqui no meio, sabe? Aí, cortei no meio, coloquei e colocava meu celular. Só que aí, nessa semana, o abençoado do meu esposo, o que ele fez? Pegou e jogou o vidro fora do amaciante. Aí, eu fiquei apavorada. Procurava, procurava e não achava. Eu falei, amor, disse que você colocou o vidro. Ah, amor, joguei fora. Eu falei, amor, leva meu tripé. Aí, ela não sabia. Eu falei, como não sabia, eu pedi até pra você abrir o buraquinho. Bom, enfim. Aí, como um todo brasileiro é criativo, aí eu fiquei pensando, como é que eu faço? Meu Deus, como é que eu faço? Como é que eu faço? Aí, o que que eu resolvi? Aí, tinha dois CD lá que eu não usava mais. Aí, eu peguei, grudei, fiz a base dele, coloquei os dois CD grudado, com cola quente. Peguei um rolo de papel toalha, coloquei bem no centro, rolei também. Aí, fiz uma abertura aqui e fiz o meu tripé improvisado, por enquanto. Só por enquanto, enquanto eu não compro uma, mas a situação tá brava. Aí, eu fiz assim, ó. Aí, ficou os dois CD grudado e no meio, no centro, rolo de papel. Abri os dois buraquinhos aqui. Eu mesma que fiz. Não pedi ajuda ninguém, não. Aí, eu abri aqui. Aí, pra ficar mais resistente, a gente coloca feijão dentro, pra não ter perigo. Olha aí, como é que ficou. O que que vocês acharam do meu tripé? Aí, eu pego meu celular. Esse celular aqui é de brinquedo da minha filha, só pra vocês terem ideia como é que fica. Aí, vocês colocam aqui, ó. Bom, meu tripé. O que que vocês acharam? Brasileiro é criativo ou não é? Eita, Jesus. Aí, eu fiz. Aí, eu tô usando isso aqui, por enquanto. Bom, espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com a graça do Senhor Jesus. E muito obrigada por estar aqui, sempre nos prestigiando, assistindo nossos vídeos. Tá bom, minhas lindinhas, minhas lindinhas? Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém? Beijão, lindinhos. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí